Com a participação de mais de mil corredores, a Ribeirão agitou a manhã do último sábado no Estádio Santa Cruz. Com largadas 8 horas, os atletas partiram para percursos de 5 e 9 quilômetros, além da caminhada. Na prova dos 5 quilômetros categoria masculino, o vencedor foi Lucas Ferreira Cardoso. Antônio Nunes, evangelista, terminou na segunda colocação, enquanto que Vinícius Jerônimo Alves foi o terceiro melhor. Sim, eu estava preparado para essa prova, é uma prova de 5 quilômetros, que é uma prova bem rápida, que eu gosto de correr esse percurso de 5 quilômetros, e para mim não teve surpresa, não teve adversário para me atrapalhar nesse percurso, e deu para mim correr sossegado na frente lá, manter a frente do primeiro quilômetro até o final, e deu para vencer, chegar o primeiro colocado. Já na prova feminina dos 5 quilômetros, Elisandra Ribeiro foi a primeira a cruzar a linha de chegada. Marina Nassar Costa terminou em segundo, com Luana Martins, na terceira colocação. E na prova dos 9 quilômetros, Maria Luisa Inouê manteve um ritmo forte e foi a vencedora. Em segundo lugar, apareceu Lucilene Batista Xavier, com Neuza Maria Fernandes Duarte, na terceira colocação. E na principal prova, os 9 quilômetros masculino, o grande vencedor foi o sertanezino Leonardo Filipim Luz. Leonardo foi seguido por Paulinho da Silva, também de Sertãozinho, e Edson Roberto de Brito Saqueto passou na terceira colocação. Então, a gente largou já muito confiante, sabendo que estava bem treinado para fazer uma grande prova. Vencer a gente não sabe, só do decorrer da prova a gente vai saber se vai vencer ou não. Mas quando a gente está bem treinado e confiante, a gente sabe do decorrer da prova se a gente vai estar vencendo ou não. Gostou do percurso como um todo, da prova? O percurso é bom, tem algumas subidas sim, mas sobe para mim e sobe para todos, entendeu? Mas é bem organizado, para jogar essa torta de parabéns. E uma metragem diferente, 9 quilômetros, nunca tinha corrido 9 quilômetros, a gente corre prova de 6, 7, 10, 5, mas 9 nunca tinha corrido, é a primeira vez. Parabéns então, obrigado, agradeço. Curti, excelente, uma prova gostosa, um circuito diferente, saiu da mesmice das provas de ruas de Ribeirão Preto, circuito novo, melhorou em relação ao ano passado, uma prova organizada, muitos pontos de água, ainda bem que a organização pensou nisso, porque estava um dia típico, estava muito quente, muito bem organizada e deu para divertir muito bem. É uma grande festa, a altura do Botafogo Futebol Clube, 95 anos, uma história muito bonita e essa festa é maravilhosa, a gente está aqui correndo, participando da corrida de 5 quilômetros, mas a gente vê a corrida das crianças, o tanto de criança com seus pais, já usando a camisa do Botafogo, já criando novos torcedores, várias outras atrações aqui para a família botafoguense, e até para quem não é botafoguense, às vezes entra aqui, a primeira vista, que o pessoal chega dentro desse campo, esse estádio maravilhoso, acaba se apaixonando. Tenho certeza que tem muita criança aqui que vai chamar o pai, quando começar o Paulista, o pai, me leva lá naquele estádio, o que a gente põe naquele dia? Então, está de parabéns o clube, pela sua história, também a diretoria para essa festa maravilhosa e não podia deixar de estar presente. Após a corrida dos adultos, entraram em cena as crianças que disputaram a corrida Kids. O evento teve a participação de crianças de 2 a 14 anos, que disputaram provas de várias distâncias no gramado do estádio Santa Cruz. É uma festa bonita, né Morati? Uma festa bonita, uma festa que a nossa torcida, a nossa comunidade merece, feita por ela é o mais importante, a típica festa de uma comunidade que se une na hora do aniversário, na hora do importante, como vai se unir na hora do campeonato. Festa de botafoguense, festa de botafoguense é assim. Festa de botafoguense é assim.